Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, para vocês aí. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou fazer aqui, que muita gente às vezes não sabe. Então pessoal, hoje eu vou estar preparando aqui um remédio caseiro aqui, à base da beterraba e do mel silvestre que eu tenho em mãos aqui para vocês. É o seguinte, tem muita gente que não sabe, mas isso aqui pessoal é um bom remédio para estar auxiliando no combate à anemia. Quem tem problema de anemia aí, o xarope da beterraba, juntamente com o mel, é um grande aliado para estar combatendo essa doença que é a anemia, beleza? Então eu vou estar fazendo o processo para vocês, eu tenho aqui duas beterrabas pequenas, tenho aqui o mel que eu estarei utilizando, não vou utilizar, tudo que aqui tem um litro de mel. E também essas duas leões de vidro que já está esterilizado, já está higienizado, que eu estarei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar descascendo essas duas beterrabas aqui, vou estar picando elas em quadradinho para passar aqui na boca aqui do litro, cortar os pedaços que dá para passar aqui. Vou ver mais ou menos uma quantidade, que se for muito, não sei se essas duas aqui vai ser muito, mas vou ver até um que der para colocar. Vou colocar mais ou menos aqui até a metade do litro aqui. E no entanto, o resto eu estarei completando com o mel, o mel aqui, e estarei deixando aí por uns dias aí para estar soltando o mel, sugando todas as propriedades da beterraba aí, vai estar soltando o mel para estar ficando no ponto esse xarope aí para estar tomando, beleza? Então eu vou descascar e ajeitar aqui, depois eu vou estar mostrando para vocês aí. Então pessoal, já preparei a beterraba aqui, eu fiz cinturinhas aqui para estar tendo facilidade de colocar no litro aqui. Então eu vou estar colocando aqui, vou colocar aqui assim que terminar, eu mostro para vocês aí. Vou colocar tudo aqui, aí depois coloquei elas todinhas, depois eu mostro para vocês colocando mel aí. Então pessoal, como vocês estão vendo aqui, aqui ó, aquelas duas beterraba pequenas, sobre esse porquê aqui, que eu não vou colocar tudo aqui, porque senão eu vou ocupar muito espaço aqui no litro. Então eu coloquei mais ou menos aqui, e agora é o seguinte, agora eu vou estar colocando mel aqui com a ajuda do funil, vou cobrir a toriela aqui até, mais ou menos aqui ó, de mel, né? Isso aqui pessoal é mel silvestre, mel puro, viu? Mel de oralpa. Vocês veem, ó. Vou deixar aqui mais ou menos, até cobrir toda a beterraba aí. Parar por aqui, né? Porque encheu aqui o funil, vou parar por aqui. Vocês estão vendo o mel descendo aí, né? Cobrindo toda a beterraba. Se for encher o litro aqui, eu vou ter que tirar, né? Vamos ver. Isso aqui, gente, é bom pra tosse também, viu? O mel também é um remédio expectorante aí, né? Pra tá tirando e catar do peito, pra quem tem problema de anemia. É muito bom o mel, viu, pessoal? Então, vocês já vão inscrever aí no canal, deixa o like, se quiser compartilhar, fique à vontade. Então, vamos que vamos aí, pessoal. Não pode parar, não. Xarope caseiro de beterraba. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa mais ou menos uns sete dias aí pra tá curtindo e soltando aí o... as propriedades da beterraba juntamente com as do mel, né? E tá formando aquele xarope caseiro bem gostoso, delicioso, saboroso aí, e usando como remédio. creio que adulto, tanto como criança, pode tá tomando. É a mesma coisa como se vocês fossem no médico e o médico passasse aí um xarope pra vocês e tanto adulto como criança, tá seguindo as descrições lá, as orientações médicas, né? Uma colher de sopa pra adulto e creio que uma colher de chá pra criança, né? Então, como se fosse a mesma coisa aí. Então, acabou que vou tá colocando mais um pouco de mel aí. mais ou menos parar aqui porque acumulou aqui no funil. Vai precisar que mel ao cheijo cheio das flores lá da selva. E aí que aqui já vai tá bom, hein, pessoal. Então, chega por aqui, porque... Beleza, então, pessoal. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Aqui é só esperar agora, pessoal. Creio que vai dar um xarope delicioso, viu? Vai soltar toda a coloração da beterraba com o mel aí. Vai ficar um espetáculo, viu? Então, pessoal, é o seguinte. Obrigado a todos pela atenção aí. E vamos que vamos pela frente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou a vocês. Abraço! E aí E aí Vamos lá.